A gente revela, escravo de sacerdãs Papalhão de que ganha o futebol Corpo de que ganha o futebol Brilho passando sufoco Ainda vive no reto Ainda vive no reto, meu pastor! Aê, Lu Eu gosto muito de você É o meu cantor aí pra ele A gente criou nossa luta Ele dá glória sem sensar Mesmo que a vida é Fome ele nunca vai forçar Ele mora, ele joga Ele criou, ele joga Com Deus na frente Com um inimigo muito altrosa Mesmo que ele não tem água Se é fiel ou não aguentam A luta bem passa É Deus que te sustenta A luta bem passa É Deus que te sustenta A luta bem passa É Deus que te sustenta O crente fiel que sacola Eu nunca me entereci O crente fiel passa a luta Eu nunca me entereci O crente fiel que sacola Tenta se vir e faz merecer Ele vai na sua frente Ele seria dez pra trás O crente rebelde É pra onde satanás Mãe, que luta bem passa a luta A luta bem passa a luta Com um inimigo muito altrosa O crente fiel que sacola E a luta bem passa a luta E a luta bem passa a luta E a luta bem passa a luta A luta bem passa a luta A luta bem passa Ele aproxima E a luta bem passa a luta E a luta bem passa a luta Ele não gana Ele chora, ele viva, viva Com Deus na frente O indivíduo não afronta Mesmo que ele não tem nada Se aqui é uma coisa A luta vem e passa É o que te sustenta A luta vem e passa É Deus o que sustenta A luta pode vir até você Mas ele tem que passar Porque é Deus o que sustenta Eu quero dizer pra você nessa noite